A Link Consulting contou com o apoio da IBM para organizar um evento dedicado à gestão de arquiteturas empresariais com o grande objetivo de apresentar a solução EAMS, uma solução capaz da geração automática de mapas arquiteturais. O EAMS é uma ferramenta para suportar as arquiteturas empresariais, que tem como objetivo apresentar a informação de uma forma estruturada e organizada e que permite fazer um conjunto de análises de impactos e de dependências entre os diferentes ativos da organização. Funciona extraindo a informação das soluções mais técnicas e mais operacionais que existem, uma SMDB, um catálogo de aplicações, um catálogo de processos. Isso é informação com muito detalhe, que é tipicamente para os técnicos que trabalham sobre ela e é demasiado complexa para a gestão facilmente tirar conclusões e implicações dessa informação. Portanto, o EAMS extrai essa informação com o nível de detalhe adequado e a representa de forma simples em mapas e diagramas que a gestão pode usar para tomar decisões. O impacto principal desta ferramenta nas organizações é essa possibilidade de fazer uma tomada de decisão muito mais suportada, tanto com a informação que têm no momento, que tiveram no passado e de acordo com as estimativas que têm para o futuro. Portanto, todas as decisões poderão ser mais suportadas. Isto acaba por ser também uma ferramenta que permite homogenizar a linguagem e a comunicação entre os vários departamentos. A principal vantagem que esta ferramenta traz em relação a outras ferramentas de arquitetura empresarial é que não é uma ferramenta só de modulação, é uma ferramenta de representação dessa informação, é suportada por uma informação que está num repositório e depois, de uma forma fácil e agradável em termos de interface humana, é fácil de utilizar aquela ferramenta. Aqui a informação está mais facilmente acessível a todos e, portanto, todos conseguem ver um bocadinho o que é que os outros vão fazer isso. É um facilitador bastante grande. Não só permite que haja menos incidentes, não é? Como permite reduzir custos ao fim e ao cabo. Tchau, tchau.